Tenho que confessar que eu não assisti a todas as séries do mês de agosto pela completa falta de tempo, mas ainda assim aqui vai a lista das novidades. Sequestred. Série policial original do canal Crackle. Um bando de jurados estão em um julgamento sobre a morte de um filho de um político e eles são obrigados, pela própria segurança, a ficarem em um hotel. Daí o título Sequestrados. Típica série que eu não vou assistir. Garfunkel and Oates. Decidiram fazer uma série sobre uma dupla de cantoras que realmente existe e que faz assim um certo sucesso na internet, com letras absurdas, pornográficas, muito loucas. Procura na internet, vai que a série é legal. Black Jesus. Aventuras de um Jesus Negão pelas ruas de um bairro perigoso de uma cidade da Califórnia. Pode ser a merda que for, mas essa série eu tenho que ver. The Nick. Série aparentemente tensa sobre a medicina no começo do século. É dirigida pelo Steven Suddenberg. E tem o Clive Owen encabeçando o elenco. Eu até me arriscaria a ver essa série, viu? Jonah, from Tonga. Comédia da HBO sobre um moleque que mora em Tonga. É um reino da Polinésia. Procurei no Google. A HBO viaja de vez em quando. A gente sabe disso, mas dificilmente erra. Outlander. Drama épico histórico de romance e aventura sobre uma mulher que tem o poder de viajar no tempo. Só essa explicação já me desanima. Legends. Minissérie com aquele ator que fez o Stark em Game of Thrones que perde a cabeça. Ele faz o papel de um agente que consegue se transformar em qualquer pessoa a cada trabalho. Aí ele descobre que talvez ele não seja quem ele pensa que ele é. É uma série da TNT, então assista por sua conta em risco. Survival Remorse. Uma série vendida como comédia que não tem cara de comédia. Sobre um cara que é um jogador de basquete. Que ele sofre porque ele tem muito dinheiro. Deve ser triste bagarai a vida dele. Muito triste. Selfie. Comédia tosca para meninas ou mulheres que ainda não cresceram. Que tem uma ambientação nas redes sociais. Típica série que eu não vou ver de jeito nenhum. Intruder. Um conto paranormal com uma teia complexa de acontecimentos. Uma esposa desaparecida. Um assassino encobrindo seus crimes. Uma criança em fuga. Oh meu Deus, eu não quero ver isso. O curioso é que eles tiraram a mira Sorvino, que já ganhou um Oscar do Limbo. Jane the Virgin. Uma latina virgem descobre que foi inseminada artificialmente. Bojack Horseman. Bojack Horseman. Eu acho que essa foi a única série que eu realmente assisti. É uma animação sobre a vida de um cavalo que era ator de série 20 anos depois. Quando ele já abandonou a carreira. Na verdade eu não sei bem sobre o que é essa série. Não consegui entender muito bem. É uma coisa muito louca. Qual série recente não velharia você indica? Deixa suas dicas no comentário e vê se se inscreve no canal. Virgem, inseminada artificialmente. Um cavalo. Um cavalo.